Doutora, relembra pra gente o caso desse homicídio. No domingo de madrugada, ocorreu um homicídio no bar do Gordo. Segundo foi levantado, o Sávio chegou até o local, na companhia da esposa, e perdiu um espetinho. Aí, quando ele se dirigiu ao banheiro, a vítima estava sentada à mesa com mais duas pessoas. E o Sávio desferiu um disparo que atingiu a cabeça da vítima. Logo após, ele fugiu do local e foi identificado pelas câmeras existentes na localização, no bar, e também por duas testemunhas que presenciaram o fato. E após esse fato, ele fugiu do local. Mas, depois dessas informações, os policiais já começaram as diligências visando a sua prisão. As diligências foram ininterruptas, foram diligenciadas na casa dele, dos familiares, da esposa, de familiares da esposa. Até que, durante a noite, essa noite, tiveram informação que ele estaria na casa de uma amiga da esposa. E ficaram de campana até amanhecer o dia, porque haviam três casas parecidas. Quando amanheceu o dia, eles perceberam onde era a residência e acabaram encontrando o Sávio, juntamente com a arma de fogo utilizada na prática de homicídio, na casa dessa amiga da esposa. O que ele alegou diante dos fatos? Ele alegou que, antes de ir até o bar, eles estavam numa festa e saiu da festa já embriagado e estava com fome. Passou no local, porque é próximo à residência dele, e ele não viu que a vítima estava nesse local. Quando ele foi até o banheiro, segundo ele, a vítima o teria ameaçado, dizendo assim, você vai morrer agora. E como ele já estava com o revólver, dizendo ele que era para sua defesa pessoal, já que havia rixa entre o grupo que ele pertence e o grupo a que a vítima pertencia, ele já desferiu um disparo que atingiu a cabeça da vítima. Então existe essa linha de investigação aí, de facções, essa briga entre facções aqui? Há muito tempo, tem duas facções aqui em Jatai, e a vítima pertencia a uma facção e o autor a outra. Então existe essa rivalidade entre eles. E quando ele chegou lá no bar e viu essa vítima, e foi até o banheiro, segundo ele, a vítima teria ameaçado de morte. Como ele já estava com o revólver, ele pensou que seria morto e resolveu ceifar a vítima. Você tem passagem pela polícia, né? Já, inclusive o autor tinha acabado de sair da cadeia, saiu em dezembro agora, o último, e estava preso pelo crime de roubo. E agora, foi enquadrado em quais crimes e quanto ele deve ficar preso? Ele foi enquadrado em flagrante delito pelo crime de homicídio qualificado, né? Duplamente, por motivo fútil. Você conheceu a vítima? Não, não conhecia não. O cara só me ameaçou lá na hora lá e eu estava armado, né? Você te ameaçou? Me ameaçou, eu fiz bobeira aí. Ele falou que ia me matar, falou que ia esperar um pouquinho que ele ia no carro pegar a arma dele. E você já estava discutindo antes daquele momento ali? Não, na hora nenhuma. Eu só passei e ele me ameaçou. E eu estava com o revólver, porque eu sou ameaçado na cidade, muita gente quer me matar. Aí fui só lá comprar um espetinho mesmo e foi, me ameaçou, me ameaçou na hora errada, foi e deu o que deu. Você arrepende? Arrependimento tem, é demais, né? Tem meu filho ainda para cuidar, né? Difícil. Você não conhecia ele? Eu só ouviu falar dele. E você não sabe por que ele te ameaçou? Não, ele me ameaçou por causa do povo doido aí, invejoso. Não, invejoso é por causa de uma guerra que teve no passado aí, mas eu não tenho nada a ver com isso mais não. Esse povo aí que não esquece a gente. Ele faz a gente fazer essas cagadas aí. Tá bom. Você agiu pelo impulso? Pelo impulso, por impulso mesmo. Se você pudesse voltar atrás? Não, não tinha acontecido isso não, tinha só virado as costas e ir embora para a minha casa. Só isso mesmo. Arrependimento é mato, mesmo que tá bom. Deus sabe o que faz. Como é que ele falou para você chegar a ponto de matar ele? Ele falou que ele, o parceiro dele, falou que ia matar, ué. Ele falou assim, eu vou te matar agora. Isso foi a bobeira dele, né? Eu estava bem, eu já, ué. Eu fui e só saquei dele, né? Arrependimento, né? Se eu tivesse... Sá, a gente tinha feito isso não. E por que você acaba armado? Porque eu tenho muita gente que me ameaça aí, eu sou muito ameaçado na cidade. E essa ameaça aconteceu lá no bar mesmo? Aconteceu lá no bar, mas eu já sou muito ameaçado já. Eu já tinha ameaçado, eu tô só andando armado, porque o povo falou que vai me matar, né? E aí tem que... Quando ele te ameaçou, você temeu sua vida ali? É, eu temi minha vida. Eu tenho meu filho de um ano e três para cuidar, o cara vive ameaçando. Um monte de gente ameaça a gente, né? E a gente fica com medo, né? Tem que cuidar meu filho, velho. Tem que cuidar meu filho, velho. Tem que cuidar meu filho, velho. Tem que cuidar meu filho, velho.